Isso aqui não é macumba Quem é fã pode E quem odeia Assiste de camarada Mudaria no quartetor Isso aqui não é macumba Ancensos dessa mente eu vou pôr Nós não é macumba Chama Geraldo Bode Pra rolar a putaria Tacap, 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 tacapiga Tacapiga, 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 tacapiga nessa novinha Eu quero é tu Eu quero é tu Eu quero é tu Eu quero é tu